No Rio de Janeiro, a Justiça determinou a suspensão das obras de recuperação da ciclovia Tim Maia. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. A ideia é garantir que o projeto cumpra todas as exigências ligadas à segurança da construção. Em abril, um trecho da ciclovia não suportou o impacto das ondas e desabou. Duas pessoas morreram. Uma pista com direito a cartão postal, inaugurada em janeiro desse ano. A bela ciclovia Tim Maia foi muito bem recebida pelo Carioca. Mas o que era para ficar como legado de investimentos feitos na cidade dos Jogos Olímpicos ficou marcado por uma tragédia. Três meses depois de aberta, a ciclovia não suportou a força das ondas e um trecho de 20 metros sobre a gruta da imprensa desabou. Duas pessoas morreram ao serem lançadas ao mar. Passei aqui uma meia hora antes, mais ou menos. Só passei aqui, cheguei em casa, um colega me ligou que tinha caído a ciclovia. Laudos técnicos apontaram falhas graves nos projetos da ciclovia. Não levaram em conta todas as possibilidades de risco de uma construção erguida à beira-mar. Na ação, o Ministério Público Federal argumenta que a obra passou por um licenciamento simplificado. Os projetos não levaram em conta o impacto das ondas superiores a 2,5 metros de altura. Agora, o MPF pede que seja feito o licenciamento corretivo e a apresentação do estudo de impacto. Até lá, a ciclovia segue interditada. Era um licenciamento complexo que deveria ter sido feito à época e não foi. Então ainda havia tempo disso ser feito antes de uma nova abertura da ciclovia. A ação na Justiça é contra a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Meio Ambiente e o consórcio Contemate e Concrejato. A ideia é garantir segurança total aos usuários da ciclovia. Numa obra que há fissura, que há ausência de estudos e que há já vergalhões enferrujados com seis meses de obra, que há risco, há risco. Agentes da Guarda Municipal fazem plantão na ciclovia, instruindo os moradores sobre a interdição. O Rômulo concorda com a decisão da Justiça e prefere não arriscar. Mas espera que todos os ajustes sejam feitos logo, para que a pista seja liberada. O ruim disso é que passa carro aqui, o pessoal acha que tem ciclovia, o que eu estou fazendo aqui? O ideal é que seja liberado o mais rápido possível. Em outra decisão, a nona vara da Fazenda Pública determinou que a Prefeitura só reabra a ciclovia depois de perícia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Instituto COPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ação é de autoria do Ministério Público Estadual.